Nossos repórteres viajaram até o município baiano de Rio Real para acompanhar o dia de campo promovido pela Embrapa. Durante a capacitação, técnicos e produtores dos estados de Sergipe, Bahia, tiveram a chance de conhecer a tecnologia em enxentos de copas de cítricos. Outro assunto em pauta foi a possibilidade de consórcios de produção. Veja. O laranjal da Fazenda Esperança, no município baiano de Rio Real, bem na divisa do estado com Sergipe, foi onde aconteceu mais um dia de campo promovido pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e pela Embrapa Mandioca e Fruticultura. Para o proprietário da fazenda, disponibilizar o espaço para pesquisa é uma necessidade e os primeiros resultados já geram otimismo e esperança para a renovação dos pomares e aumento da produtividade dos laranjais. Todo produtor deveria ter uma ligação muito grande com o centro de pesquisa. No caso, a Embrapa nos solicitou instalar aqui esta produção e nós a abraçamos com toda a euforia porque vai beneficiar todo o parque cítrico daqui da região. A Embrapa é uma referência nacional e a vinda dela para o meio agrícola aqui na experiência, no experimento, no teste, é importante para o produtor rural. A região onde está a fazenda é marcada pelo cultivo de cítricos, principalmente a laranja. O consórcio testado por aqui envolve o milho e o mamão, mas há outros possíveis. E é um cultivo importante para gerar renda, principalmente enquanto não há produção de laranjas. O maior objetivo do consórcio com cítricos é viabilizar a implantação do pomar, porque são quatro anos só com gastos, porque o pomar está novo, ele só entra em produção comercial a partir do quarto ano. E todo o consórcio que a gente lança junto com a laranja é para viabilizar a custo, porque se você ficar só quatro anos só mantendo sem ter alguma fonte de renda, fica muito pesado. Aí você não consegue tocar o pomar do jeito que é para ser mantido. Então a maior função é econômico. A baixa fertilidade dos solos e a má distribuição das chuvas constituem as principais limitações da cítricultura da região, que compreende a área dos tabuleiros costeiros no norte da Bahia e do centro-sul de Sergipe. E por causa da proximidade e áreas de atuação em comum, a Embrapa Tabuleiros Costeiros e a Embrapa Mandioca e Fruticultura estão realizando parcerias visando desenvolvimento de pesquisa e a transferência de tecnologias. Sergipe é o quinto maior produtor de cítricos do Brasil e a cultura é considerada uma das mais importantes no setor de agronegócios. E num dia de campo como esse, é possível conhecer novas tecnologias em porta-enxertos e em copas, ou seja, na base e na parte aérea da planta que são combinadas para a produção de cítricos. E os melhores conjuntos entre eles, que gerem melhoria na produtividade e diminuição de perda nos pomares de cítricos. Nós estamos, Patrícia, mudando a cítricultura não só da Bahia e de Sergipe, como também do estado de São Paulo, que já vem adotando esses materiais. Adotando por quê? Porque eles são muito bons. Além de altamente produtivos, eles conferem também uma alta qualidade ao fruto e tem algo muito importante que é a tolerância à seca. Nós temos que trabalhar com materiais tolerantes à seca. A água é um insumo cada vez mais difícil de ser encontrado e tem que ser utilizado, portanto, com muito critério, com muito cuidado. E esses porta-enxertos vão nos auxiliar, auxiliar a cítricultura da Bahia, de Sergipe, de São Paulo e do Brasil, a terem materiais mais tolerantes à seca, resistentes à gomose de fitófito, que é outro problema seríssimo que esses porta-enxertos trazem para nós. Para a Hélio da Embrapa, as pesquisas ainda estão no início, mas quando concluídas, mostrarão para o produtor os melhores caminhos e materiais para a melhoria da produção de laranjas. Quando se trata de milho e de feijão, que é um ciclo por ano, é mais rápido, mas o ciclo nós precisamos de 10, 12 ou 13 anos de produtividade, de produção. Nós já temos, a princípio, o ciclo tropical, que é um bom material, e aparecendo já o HTS 51 e o HTS 28. E tem outras promessas bastante interessantes. Nós precisamos de mais uns quatro anos para tomar uma posição mais definida, é para não fornecer ao agricultor nenhum dado que possa complicar a vida mais tarde. Para os produtores que participam do evento, o dia de campo é momento de conhecer possibilidades e se planejar para um futuro próximo, onde será preciso renovar os pomares ou adotar tecnologias que resultem em melhores resultados. Nós vivemos numa região de baixo nível tecnológico. E difícil de encontrar um extensionista que venha nos orientar. Então, a oportunidade que encontramos é essa aqui agora, de aprender alguma coisa e tentar inovar a região que está bastante atrasada. Esse dia de campo aqui é um dia de muito avanço para o agricultor, porque a gente está aprendendo novas tecnologias, vendo novas plantas, que eu acredito que vai ser o avanço da nossa cidade e do nosso município. é essa nova tecnologia que já foi implantada no campo.